Olá, bom dia. Eu sou o Luiz Ordã, da área de Estratégia de Investimentos do Banco Safra, e este é o Morning Call desta terça-feira, 1º de fevereiro. O Bovespa alcançou o seu segundo mês de ganhos, impulsionado sobretudo pelas ações da Petrobras e do setor financeiro. Com alta de 7%, o índice brasileiro foi um dos maiores destaques de janeiro, tendo em vista o clima de cautela que prevaleceu no exterior. No mercado cambial, o dólar recuou quase 5% no mês. Ontem, a moeda americana chegou a ser negociada abaixo de R$ 5,30, pela primeira vez em mais de quatro meses. Já nos Estados Unidos, mesmo com a recuperação das últimas duas sessões, o índice S&P 500 passou pelo seu mês mais negativo desde março de 2020, que marcou o auge da crise da Covid sobre os mercados. O movimento de vendas por lá atingiu principalmente as ações de tecnologia, diante da leitura de que o aumento de juros planejado pelo Fed deve afetar com mais força o setor. Outro movimento que marcou o primeiro mês de 2022 foi o aumento nos preços do petróleo. O barril de Brent subiu mais de 15% no período, cotado no maior nível desde 2014. Na segunda-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,21%, aos 112.144 pontos. Já o dólar comercial encerrou em queda de 1,57%, cotado a R$ 5,31. Ontem, na Agenda Econômica, conhecemos novos dados fiscais e de emprego no Brasil. Segundo o Banco Central, a dívida bruta do governo terminou 2021 perto dos R$ 7 trilhões. O montante é equivalente a 80,3% do PIB, cerca de 8 pontos percentuais a menos do que o verificado no ano passado. O movimento se deve principalmente ao crescimento do PIB nominal, isto é, sem ajustar pela inflação do período. Já o Caged apontou um fechamento líquido de 266 mil vagas com carteira assinada em dezembro, número mais negativo do que o esperado pelo mercado, mas em linha com as projeções do SAF. Com esse resultado, o setor formal criou 2,730 milhões postos em 2021. Também acompanhamos as novas projeções reunidas no relatório Focus. Com a divulgação de um IPCA 15 menos favorável do que se esperava na semana passada, a expectativa para a inflação em 2022 subiu pela terceira vez seguida e já está em praticamente 5,4%. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenha um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã.